Sou por, por que tão triste? Onde está a explosão do teu coração? Desistiu do circo, não existe Apegado a nada, sem direção Ah, ah, as duas mais estão aqui, vão me pegar Se me requer uma luz, se me reencontrar Com tu essa aventura que nos conduz Sou por, desistiu do circo digital Indiferente a tudo, sem leva final Talvez só queira se libertar Sou por, pra se libertar Sou por, cadê a alegria que se foi? O que você quer? Ser abstraído Romper com Caim, que criou o circo Nos levou sem razão Longe da família, de onde viemos em vão Sou por, desistiu do circo digital Indiferente a tudo, sem meta final Talvez só queira se libertar Sou por, cadê a alegria que se foi? Sou por, cadê a alegria que se foi? O que você quer? Ser abstraído Sou por, cadê a alegria que se foi? 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 Sou por, que se libertar Sou por, cadê a alegria que se foi? O que você quer, ser abstraído